A CIDADE NO BRASIL 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 S-a-ntamplat, s-a-ntamplat, Sost fãntul stânit din cer, S-a-ntamplat, 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 s-a-ntamplat Amém. 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 A gente se pode. Mas é só o dia em dia. É só o dia em dia. Eu sempre vou dizer um dia em dia. Eu sempre vou dizer um dia em dia. Eu sempre vou colocar a mão. Eu sempre vou colocar… Eu sempre vou colocar o seu lugar. A esconder, a esconder o sabão. Mas eu fui em vão. Já passou… Já passou… Não vi mais que o que o amor Já passou, já passou Vêchá para nada, por favor O que todo o que me levou Não há mais de mim O que é o tempo e o descanso É que eu te abro a toda a capacidade A gente vai lá, a gente vai se divertir, não vai... Não vai! Cơn o que você vai ver, a gente vai se divertir. Em uma espécie de ver, não vai se divertir. Obrigado, eu. Você só vai estar aqui. Você só vai ficar aqui, você vai se sentir de aqui. Você vai se divertir. Você vai se divertir. Você vai se divertir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho